Grupo Oren, é, tem situação na vida que a gente fica sem entender. Imagine você bater no último pênalti, naquela pressão, de repente você vai lá, prepara e chuta, porém a bola bate na cara. Você fica, meu Deus, errei esse pênalti e agora? O goleiro festeja em tua frente, mas de repente a bola vai e volta, entra no gol. É assim, até aquilo que ia dar errado em sua vida, se você crê em Deus, tudo dará certo. E as pessoas que te humilham, vai se deparar com algo assim, com a tua vitória, em nome de Jesus. Um forte abraço do Grupo Oren. Legenda Adriana Zanotto